E aí gente, beleza? Aqui é o OrtoCM10, com mais um vídeo de gameplay pra vocês. Dessa vez trazendo o terceiro vídeo de Slendytubbies, o último deu merda. Graças a quem? Graças a quem? Graças ao Lucas! Ao Cenoura! E é, dessa vez nós vamos jogar em Knight, o mais assustador. E pode começar o jogo, Lucas. Vamos tentar não dar merda dessa vez. Tá, quem vai ser seguido? Eu. O Cenoura guia a gente, porque eles sabem onde fica essa parada. Tem um ali em Chico. Ah não, tem não, tem não. Foi mal. Arthur, tá palhando essa parada, véi. É, eu não manjo de disparar não. Ih, cadê o Cenoura? Aqui ó, tô pra esquerda da árvore. Tá, tô te seguindo. Para aí, Cenoura, ele tá... Deixa aí, deixa aí. Vai, vai, vai. Vai? É, cara. É mais difícil. Opa, eu nunca cheguei nessa montanha não, cara. Vocês já chegaram aqui? Será que já? Vamos tentar subir? Não, vou tentar escalar aqui. Pera aí, deixa eu sentar aqui, Ratudinho. Você quer, véi? Eu acho que... Eu acho que já tem dinheiro aqui atrás da gente. Melhor não riscar não. Ah, eu subi. E não tem nada, não tem nada. Eu vou seguir o Cenoura. Tá, eu não sei onde tá. Eu perdi, véi. Vai, vai. Seguei, seguei. Seguei. Aí. Ah, travei. Vocês estão me seguindo? Tô, tô te seguindo. Aqui, aqui, aqui ó. A caverna, a caverna. Ah, então a praia tá aqui à esquerda, ó. Vamos pra praia, vamos pra praia. Tão me seguindo? Tão me seguindo. Pera aí, cadê? Ah, tô te vendo, tô te vendo. Pera aí, Arthur. Para um pouquinho, rápido. Pera aí, eu acho que eu vi um aqui. Volto aqui, volto aqui. Eu vi um que você tem. Um... Mas... Tem certeza. Deixa eu verificar. Tô na sua frente, Lucas. Não, 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 não. Foi mal. Desculpa aí. Tá, tô... Estamos aqui na praia. Chegando na praia. Tô indo, tô seguindo. Pera aí, eu acho que isso daqui é a casa, não? A gente tá indo pra casa. Acho que não, Lucas. Não, aqui é a praia. Bom, não sei, né? Bom, não sei, não sei. Não. É a praia, é a praia. É por causa... Tinha uma planície ali. É, tá chegando na praia já. O peixe te travou. Você sai da visão, avisa, hein? Sai do quê? Da vi... Da visão do Lucas. Ah, tá. Não, eu já perdi vocês faz tempo, cara. Tá, é só seguir pra praia que você encontra. Mas tá me seguindo, né, Lucas? Tô, tô. É, eu tô vendo vocês de longe, só. Tá, beleza. Tá, não tá. É pra cá. Tá pra cá, pra cá. Opa, cara. 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 Aham. Vocês conseguiram me distinguir que eu era verde, velho. Que merda. Sim. Pode ir na frente, senhor. Cadê você? Eu tô aqui na arvrezinha de pegar a costeira. Ah, tá. Vem. Tá esquecer isso? O que é? Tá esquecer isso? Você ficou meia hora agarrado ali. Não, eu tava olhando só a Lara levantando. Ah, tá. Tá largando... Bastantemente agora. Uhum. E eu tenho vontade de peidar por causa disso. Claro. Pena que eu não sei compartilhar, né, velho? É. Compartilhar o cheiro. Se não, você tá segurando shift pra correr? Oh, cara. Tô, cara. Ah, é o lag mesmo. Uhum. Essa árvore aqui tá aí? Nossa, tá muito entravado. Ah, tá vendo a árvore. Cadê você? Ah, tudo bem. Tô te seguindo. Opa, aqui, aqui, ó. O que eu vi ele saindo, eu acho. Não, 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 não. Não, não, não. Merda. Essa aqui é a árvore partir do meio. Mais ou menos. É? Fala que tem vários caminhos. xixi. Uu. Aqui, ô Lucas. É essa árvore aqui que é parecido um bicho que tu falou. Ah, que você falou. Ou não. Não parece o vermelho? Não parece o vermelho? Não parece o vermelho. Não, que parecia o Wingo que você falou no último momento. Ah, tá. Não, não, não era que ela não. Ah, chegamos na caverna, droga. e o prato até agora não apareceu nem um tipo de vídeo ou a gente não viu provavelmente a gente não viu foda-se quando chega um monte a gente se divide aaaah droga aqui tem alguma? não, não tem aqui, aqui, aqui é um monte aqui oh, droga você precisa que essas aves caem tá, peguei vambora, peguei uns 5 já pra gente ver que apareceu é uma boa bom, no último vídeo também né mas deu um merda uh, dá pra pagar a lanterna, olha só maneiro, vou andar com a lanterna apagada pra vocês, botar a cor roxa andar com a lanterna apagada mas só pra diferenciar porque o tiki, ai droga eu sei mas pode confundir por um momento ele tem uma setinha na cabeça é, a gente usa um chapéu o que que a gente usa um chapéu? eu não olho isso não, eu vejo que é roxo aqui ó, achei mais um eu também não olho essa aqui que tem no meio da floresta né não sei 6, mais duas e começa o caos né aham ah vamos seguir, vamos ficar seguindo os caminhos a gente tá seguindo bem a gente tá chegando direto aqui, seguindo os caminhos sim não caia Lucas tá agora aqui vai ser a casa é beleza vamos entrar, pegar os paraná os paraná os paranáu aí todos tá peguei, tô vazando já peguei também peguei véi, era muito esquisito quando a gente tinha o maior medão da casa aham a gente não chegava nem perto calma aí, tem um E atrás de vocês, entendeu ali ó, tá ainda atrás do Arthur ou Lucas vai ser né não, tá atrás do Lucas não, tá atrás de mim não, mas ele tá seguindo o Lucas ah tá, porque eu tô atrás do Lucas aqui, não tô vendo nada ah, eu sei né mas se ele pegar o Lucas perto é tem que dizer que não proteja sou o deus opa, eu peguei no fogo ali diga-me aqui ai merda vai 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 aqui ó, eu tô seguindo o caminho ai 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 ai, bati de cara com dois ai 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 eu bati de cara com um monte eu bati de cara com o Lucas ai socorro tem 3 milhão aqui eu bati de cara com o Lucas véi eu bati de cara com um senão eu tô te seguindo vai eu bati de você eu bati de cara com dois ai você vira pro meu lado droga eu virei, eu virei pra esquerda e tinha mais um droga, droga 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 cenoura da banha eu tava te seguindo e você vira pro meu lado aí eu dino praЬem começar a ai 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 te perdi já tá ah beleza cara ai caramba morri e perdi droga pra quoi que eu viro para trás cara sei lá não sei eu acho que agora vou virar para trás Vocês acharam o vermelho? Ai, fui pego. Ah, velho, eu tô sobrevivido, caralho. Por que você foi pego? Você ficou preso? Eu? Você olhou pra trás? Não, ele me pegou. Eu tava correndo, ele me pegou. Velho, eu nunca mais vou olhar pra trás, tá? Vocês podem morrer, vocês podem me dar o pito. Tá, mas posso... Agora vou pegar a última custagem, vamos ver o que vai acontecer. Beleza, peguei. É, a player has collect auto-tub custard, sei lá. You win. Ah. Uou! Maneiro. Ha! Pegamos, ei. Ei. Parabéns pra nós. O modo tava todo bugado. Nem teve graça, o que eu deixo a gente pegar pra vocês, é perigo. E também, o modo versus é bugado, porque eu não consigo ver vocês. Então, é impossível eu achar vocês. Não deu pra gravar direito. A gente não colocou o vídeo, a gente não abre, colocou o vídeo. É. Falou. Tchau. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo, pessoal. É. É isso aí, até o próximo vídeo. Fui. Falou.